Ele não tem peso nenhum, né? Pô, mas tá acima, pô. Pô, o Germancano tá aqui uma tristeza profunda. Mas tudo bem? É quase mesmo. A bandeira... A bandeira... Que porra de nome é esse? A bandeira do Vasco. Que foi o tema do programa, né? A gente só fez isso aqui graças à comemoração do Vasco. Obrigado, inclusive, ao Germancano. Senão a gente ia estar aqui até agora se xingando por conta de Suíça. Tá ligado? É, exatamente. Tá bem, obrigado. Só por isso ela já é pica. Eu vou de pica pelo que ela representa. A gente não tem noção. Eu não vou de lendária, não. Tá, que há alguns anos ela pode ser lendária. Então. Então, a gente não tem noção do que ela representa ainda. Foi o negócio que foi agora. Daqui a um tempo a gente vai olhar e falar assim... Meu irmão, lembra daquele dia que o Cano fez aquele... É porque pode também... Pode também, tipo assim... O meu ponto é o seguinte. Foi o que eu falei ontem, hoje, caralho. Se os clubes iniciarem um processo de, de fato, se preocuparem e se engajarem em causas sociais... Porra, aí, de fato, o bagulho é lendário. É. Mas se daqui a um ano começar só... Continuar só fazendo uma ação pontual no dia... Pra mim é um bagulho que perde um pouco do valor. E sem neurose. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Essa comemoração. Agora falando sério. Sem... Sem... Sem sacanagem nenhuma. Foi o jogo da Série B do campeonato. O jogo... Assim, sem importância alguma. Nenhuma. O jogo em si... Se você perguntar, a galera não sabe nem contra quem foi. Pergunta no chat aí contra quem foi. O jogo vagabundo não sabe nem contra quem foi. Ah, eu sei. É, o vagabundo... Não, mas eu tô falando numa boa. Foi o jogo do faz. Eu tô falando numa boa. É, o jogo... Agora, o vagabundo não sabe nem contra quem foi, entendeu? No sentido assim, um jogo merda. Um jogo completamente irrelevante da Série B do campeonato brasileiro. Sim. E uma comemoração que, pô, ganhou uma relevância que o jogo não tinha. Então, assim, eu acho que ela tá no pico, mas... Eu tô com vocês que ela pode vir na lendária, mas... É, no mundo do futebol foi o assunto mais falado no fim de semana. Um jogo aleatório da Série B, que foi isso. Eu acho que é pico. Aleatório não, irmão. O Vasco é destaque, camarada. Só do Vasco jogar já é destaque. Eu sei que foi brusque. Eu sei que foi brusque. O Viola imitando um pouco. Eu tô dizendo que... Essa é pica ou lendária. Pode escolher aí. Menos que isso eu não negocio, não. Eu acho pica. Não, lendária é muito forte. Mas é... O cara imitou um pouco, pô. Desculpa, amigão.